Bom dia a todos. É um grande prazer estar com vocês aqui na Universidade de Mackenzie para o nosso congresso. Nós agora vamos escutar o doutor Gustavo Stanislau, médico-psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pesquisador do projeto Cuca Legal e do programa de reconhecimento e intervenção de indivíduos em estados mentais de risco, Prisma, ambos da Unifesp, autor do livro Saúde Mental na Escola, o que os educadores devem saber da editora Arte Média. A palestra do doutor Gustavo é Saúde Mental na Infância e Adolescência. Uma boa palestra para todos nós. Obrigada, Gustavo, por estar conosco. Alô. Pessoal, obrigado pelo convite. É a segunda vez que estou aqui com vocês e fico bem feliz de ver tanta gente para discutir sobre um assunto que é tão importante hoje em dia dentro das escolas. Bom, então, já fui apresentado. Meu nome é Gustavo Stanislau. Eu vou ir direto ao ponto porque a gente tem 50 minutos e eu tenho uma proposta ambiciosa para fazer com vocês, que era para vocês, que é a gente falar de uma certa forma, de uma forma geral, mas sobre a saúde mental na infância e na adolescência, nos dias de hoje, e depois falar um pouco sobre alfabetização em saúde mental. Certo? Como eu fui apresentado, eu trabalho no projeto Cuca Legal, na Unifesp, e basicamente esse projeto, ele organiza capacitações em saúde mental para educadores. Certo? Então, eu pretendo, ao fim dessa palestra, mostrar para vocês três ou quatro pontos que a gente acaba abordando nas capacitações que mostram para vocês como é que a gente trabalha, qual é o nosso enfoque quando a gente fala de saúde mental e também pode servir de debate para a gente depois conversar no momento das perguntas. A gente tem 50 minutos e depois 15 minutos para perguntas. Tá bom? Então, vamos começar. Pessoal, tudo começou, para a gente como grupo lá no Cuca Legal, tudo começou com este estudo. Na verdade, esse é um estudo de 2005, de uma pessoa chamada Kessler, que é um dos maiores epidemiologistas, se não o maior epidemiologista na área de saúde mental. Ele publicou esse artigo que mostrou, basicamente, o que vocês estão vendo ali. Ele mostrou que 75% das pessoas que apresentavam um diagnóstico de transtorno mental, ela já tinha um quadro antes dos 24 anos de idade. O dado mais chocante é que ele descobriu que 50% das pessoas que tinham um diagnóstico de transtorno mental na adultez, já tinha sintomas antes dos 14 anos de idade. Até então, pessoal, a gente tinha uma perspectiva completamente diferente. As pessoas acreditavam que, por exemplo, uma depressão ou um quadro de esquizofrenia eram quadros que poderiam acontecer de uma hora para outra. Pum! A pessoa aparecia de uma hora para outra com um diagnóstico de transtorno bipolar. E quando a gente parte desse conceito de que os transtornos mentais acontecem do nada, a gente não pode falar muito de promoção em saúde mental, a gente não fala tanto de prevenção, a gente fala mais de tratamento. E a psiquiatria, particularmente, ela sofreu muito com isso. Por muito tempo, a gente só associou a psiquiatria à medicação. Certo? A partir desse estudo, pessoal, entendam a importância disso? Como é que ele chegou a isso, a esse dado? Ele utilizou uma técnica que a gente chama de autópsia psicológica. O que ele fazia? Ele pegava pessoas que tinham um diagnóstico já firmado e ia estudando, ia analisando todos os dados que essa pessoa tinha de registro ou todos os dados que essa pessoa podia passar através de uma entrevista. E ele descobria que uma pessoa com 30 anos de idade que desenvolvia um quadro de depressão, por exemplo, lá por volta dos 6, 7 anos, já era uma criança que apresentava um perfil negativo de interpretação das coisas. Já era aquela criança, por exemplo, mais turrona, mais negativista. Então, assim, ele utilizou essa técnica, chegou a esses dados e isso revolucionou o jeito de pensar a saúde mental e os transtornos mentais. A partir disso, pessoal, nós começamos a pensar mais em prevenção e promoção de saúde. Certo? Então, pessoal, a partir desse dado, a gente começou a pensar, bom, o que acontece? A gente vai precisar trabalhar mais com promoção e com prevenção, como eu falei para vocês. a partir desse momento, a gente vai ter que trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Certo? Para potencializar ainda essa necessidade de trabalhar com equipes multidisciplinares, a gente tem esse dado chocante. Esse dado foi publicado em 2007, possivelmente esse número é diferente agora, mas no Brasil nós temos 300 psiquiatras infantis registrados, registrados, tínhamos em 2007. Isso quer dizer o quê? Eu sou um psiquiatra infantil. Eu chego e vou falar com vocês a respeito de transtornos mentais e tal. A grande maioria das pessoas, num primeiro momento, tem uma expectativa de que eu vá fazer com que vocês pensem que a maioria das pessoas, ou tipo, um número maior de pessoas, tem transtornos mentais. Pessoal, se eu ficar fazendo isso o tempo inteiro, eu, que sou um desses 300 aqui, vou ficar muito mais atarefado do que eu já estou. O objetivo de uma capacitação em saúde mental é bem diferente disso. Na verdade, um dos objetivos é a gente poder dizer o que não é transtorno mental. Na verdade, esse é um dos objetivos que mais me toca, particularmente. é a gente mostrar que, embora as estatísticas mostrem que 5% das crianças e dos adolescentes tenham TDAH, o Transtorno de Déficit de Atenção e Imperatividade, ninguém para para pensar nos 95% das crianças e jovens que não têm transtorno mental e que estão dormindo mal, que estão comendo mal, que estão sendo agredidos em casa, esse tipo de coisa. Então, assim, um dos objetivos da gente com essa capacitação é a gente descentralizar da figura do médico a trajetória de uma pessoa com transtorno mental. Certo? Até, na verdade, eu vou contar uma história para vocês que eu acho bem interessante. Vocês sabem, assim, a primeira vez que eu fiz uma capacitação foi com o meu orientador, o Rodrigo, nós estávamos em Paraisópolis, na época em que Paraisópolis estava pegando fogo, e nós chegamos com uma capacitação em saúde mental, dentro de uma escola estadual, a gente tinha que passar bloqueios de polícia, esse tipo de coisa, para chegar lá, e a gente chegou com todo um discurso, levamos a ciência a vocês, vamos mostrar informações sobre saúde mental, e eu me lembro que, depois de um discurso muito bonito, assim, o que aconteceu? Um professor levantou a mão, foi exatamente assim, o professor levantou a mão e perguntou assim, vocês vão me ajudar a lidar com uma pessoa que fica amarrada em casa para não usar crack? E a gente... Vocês vão me ajudar a lidar com um aluno que rouba o meu celular e eu não posso fazer nada porque alguma coisa pode acontecer comigo lá fora? E aquilo, para a gente, foi um balde de água fria, talvez tenha sido muito mais do que um balde, eu não sei, um tanque de água fria, foi uma coisa muito chocante e que me fez pensar nessas capacitações. O que a gente pode fazer? O que a gente busca com essas capacitações? E eu cheguei a uma conclusão, pessoal, e eu vou contar uma historinha rápida para vocês, para vocês poderem entender o meu raciocínio. Bom, eu vou partir de um ponto de uma pessoa com uma dependência química, com 22 anos. O que me vem à cabeça é a dependência química ao álcool. 22 anos, uma pessoa que está dependente ao álcool. Temos que considerar 22 anos, uma pessoa jovem, independente, é uma pessoa muito difícil de tratar. Muito difícil de tratar. Pensem num caso de uma pessoa dependente ao álcool e com um quadro depressivo associado. Agora, eu quero que vocês imaginem esse caso supercomplexo. Do que eu vou precisar? No mínimo, eu vou precisar, por um tempo, de um psiquiatra, e eu vou precisar de uma psicoterapia. Eu vou precisar de alguma modalidade de psicoterapia. No mínimo. No mínimo. Agora, eu quero que vocês pensem num outro caso. Eu quero que vocês imaginem uma criança de cinco anos de idade que tem muita dificuldade de ir para a escola. É uma criança que, quando ela vai sair de casa, sabendo que está indo para a escola, ela começa a passar mal. E, por muito tempo, mas muito mais tempo do que as outras crianças, a mãe tem que ficar esperando na porta da escola, tem que ficar esperando, desculpa, dentro da sala de aula com essa criança, por mais de meses, certo? Até ele conseguir se adaptar, com cinco anos de idade. Pessoal, com seis anos de idade, ele começa a se alfabetizar, mas o professor, um dia, chama ele para falar uma palavra do ditado, e ele para de vir a aula. Ele para de vir a aula. A mãe estava esperando por ele na frente da escola, ele saiu, estava passando mal, chamaram a mãe, a mãe levou ele embora, ele ficou alguns dias sem voltar. Ele não participava de nenhum evento, nenhuma festa, nenhuma dança junina, nada assim. Com oito anos de idade, as pessoas pararam de convidá-lo para festas de aniversário, esse tipo de coisa, porque ele nunca ia. Com 12 anos de idade, ele era um menino muito isolado, ele ainda tinha muita dificuldade, por exemplo, ele não participava de nenhum trabalho em grupo, apresentações na frente das pessoas, de jeito nenhum. E era uma criança com perfil negativo. Com 16 anos de idade, com muito esforço, a mãe conseguiu fazer com que ele fosse com o primo em uma festa. E, nessa festa, o primo deu um gole para ele de cerveja. Ele achou ruim, mas ele percebeu que depois ele estava se sentindo um pouquinho mais solto. Dois meses depois, o primo conseguiu levar para uma festa na casa do primo, ele se sentiu mais à vontade e foi. E lá ele conheceu o Smirnoff Ice, por exemplo. E bebeu um pouquinho e tal. E, daqui a pouco, depois da segunda, ele até dançou, que era uma coisa que ele nunca tinha nem imaginado. A partir dos 19, ele começou a perceber que, quando ele bebia, e ele bebia sempre, ele se soltava e, eventualmente, aconteceu dele ficar com duas meninas até numa festa só. E isso, para ele, foi uma coisa, assim, tipo... empoderadora. A partir de um momento, ele percebeu que aquela sensação do final de semana também podia se estender durante a semana. Então, ele comprava uma garrafa de cachaça e tomava um pouquinho de manhã antes de sair de casa, quando ele saía de casa. Pessoal, essa pessoa foi se afastando dos amigos e começou a desenvolver um quadro depressivo, porque não estava conseguindo lidar direito com os problemas da adultez jovem, vamos dizer assim. Não estava conseguindo lidar com aquilo. E, com 22 anos de idade, ele... Pum! Ele aparece num consultório psiquiátrico. A questão aqui é a seguinte. A gente, com uma capacitação, não vai conseguir trabalhar uma pessoa que está amarrada em casa porque está dependente de alguma substância muito complicada. Certo? Mas a gente pode tentar fazer com que as pessoas se compreendam mais cedo e possam fazer alguma coisa a respeito da sua saúde mental para que isso não chegue a acontecer. Então, assim, o grande objetivo da gente não é apagar incêndio. O objetivo é que as pessoas compreendam um pouco melhor como é que essas coisas funcionam. E, se eu já tivesse noção de saúde mental com cinco, seis anos de idade, eu já tinha mandado essa criança, por exemplo, essa mãe para uma orientação com uma psicóloga. Por exemplo, ela receberia três, quatro... Vamos dizer... Faria três, quatro consultas com uma psicóloga que faria algumas orientações básicas e mandaria essa criança, por exemplo, para um projeto de musicalização, por exemplo. Com oito anos de idade, eu poderia mandar essa criança para fazer um esporte, alguma coisa assim, ou até poderia fazer um período de psicoterapia. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é que, se a gente trabalhar com promoção e prevenção, a gente identifica mais cedo, intervém com intervenções menos agressivas, menos invasivas, e a gente tem resultados muito mais positivos. A gente vem, cada vez mais, recebendo notícias de intervenções pouco complexas, como, por exemplo, suplementação com ômega 3, ajudando pessoas a terem, por exemplo, a não desenvolverem sintomas psicóticos, por exemplo. Isso só acontece porque a gente está pensando preventivamente. Durante... Se a pessoa desenvolve um quadro de esquizofrenia e começa a tomar ômega 3, possivelmente aquilo não vai ajudar muito. Então, pessoal, a grande questão aqui é a gente pensar preventivamente. Quando eu falo de promoção e prevenção, eu queria que ficasse bem claro para vocês os conceitos de promoção e prevenção. Então, assim, quando a gente fala de promoção, pessoal, o que é promoção? É pegar qualquer coisa que a gente tem dentro da gente, e eu vou pedir para vocês pensarem nas competências socioemocionais que a gente tem, e a gente promove elas, a gente faz com que isso, de uma certa forma, se intensifique. Uma pessoa que tem mais, por exemplo, capacidade de empatia, capacidade de autocontrole, essas palavras aqui são consideradas os pilares da competência socioemocional. se eu puder trabalhar em empatia, se eu puder aumentar o meu autocontrole, principalmente o autoconhecimento. O autoconhecimento é o pilar de todos da competência socioemocional. Se eu puder fazer com que as pessoas aprendam a parar um pouco ao longo do dia delas e perguntar como é que eu estou me sentindo, e souber responder, eu estou sentindo isso. Isso já ajudaria muito na promoção da saúde. Imaginem, pessoal, uma pessoa que desenvolve um quadro depressivo, muitas vezes é aquela pessoa que tinha um perfil negativo de enxergar as coisas e não desenvolveu o autoconhecimento, essa capacidade de parar e dizer assim, por que eu estou mais triste que o normal? Eventualmente eu faço isso, porque eu tenho estudado bastante esse tipo de coisa, e daí eu percebo, esses dias eu percebi, vai, uns três meses atrás, que eu estava meio triste, e eu não estava entendendo o porquê. Eu tentava buscar assim, por que eu estou meio melancólico, meio devagar e tal? E daí, daqui a pouco eu me dei conta que eu estava ouvindo incessantemente uma música que estava me deixando triste. Isso só acontece porque eu parei para perguntar, parece bobo, pessoal, mas eu estou me sentindo meio melancólico, meio devagar, daqui a pouco se acontece alguma coisa comigo, por exemplo, eu discutir com uma pessoa, possivelmente eu vá enxergar isso de uma forma mais catastrófica, e possivelmente isso vá se engatar em alguma outra coisa que vai me fazer eu me sentir mais pesado. E aí eu estou muito mais propenso a desenvolver algum quadro mais próximo de um transtorno mental. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, a promoção em saúde mental, aprender, ensinar as crianças, por exemplo, olha só, uma estratégia simples de autoconhecimento básica para o primeiro movimento do autoconhecimento, que é parar e perguntar para si mesmo, é pegar crianças de 5, 6 anos de idade, colocar um semáforozinho dentro da sala de aula e pedir todos os dias para que elas entrem lá, cada uma no seu semáforo, e coloquem se elas estão verdes, se elas estão amarelas, se elas estão vermelhas. Se elas estão amarelas, a professora vai ali e pergunta, fulana, você geralmente está verde, tem alguma coisa acontecendo? Ah, pois é, o fulano falou da minha tiara, eu gosto dela, mas o fulano não ficou falando mal, eu fiquei brava e tal. Pessoal, a gente está ensinando, simplesmente as pessoas, voltando do intervalo, elas param e, como é que eu estou? Estou bem, verde. Pronto. Pessoal, parem para pensar, hoje em dia, com a velocidade que a gente vive, quem é que faz isso diariamente? A gente, muitas vezes, não faz. Então, pessoal, eu não posso me estender muito nesse slide, esse slide eu poderia ficar uma manhã inteira falando dele, mas uma coisa fundamental de falar, neste congresso particularmente, é que as competências em saúde mental, elas levam a um aumento na aprendizagem, certo? E tem muitos estudos provando isso. Os estudos mais impactantes são aqueles que mostram que as competências socioemocionais, elas são mais importantes do que o perfil cognitivo da pessoa. Porque aprender é um processo socioemocional. Uma pessoa que sabe, por exemplo, se perguntar, uma pessoa que sabe reconhecer no outro quando o outro está tendo dificuldade, ela vai lá e ensina o outro. Ela vai lá e se sente à vontade para fazer uma pergunta quando ela está em dúvida. Ela tem motivação para explorar e conhecer coisas. Então, uma criança com competência socioemocional, ela é um receptáculo muito maior de conhecimento do que uma criança com perfil cognitivo super bom, mas que não consegue dividir esse conhecimento, o conhecimento que ela traz, ou que não explora por medo, certo? Então, pessoal, eu falei de promoção e tem também a prevenção. Quando a gente fala de promoção, é pegar alguma coisa que está dentro da gente e amplificar. A prevenção é tentar impedir que uma coisa aconteça, certo? Inicialmente, a gente tenta inibir fatores de risco para a pessoa desenvolver um transtorno. Mas, eventualmente, a pessoa já desenvolveu alguma coisa, mas a gente continua atuando na prevenção para que isso não se agrave, certo? Então, a prevenção tem vários estágios. Ela tem uma prevenção primária, que é, antes de tudo, se desenvolver, uma prevenção secundária, que é depois das coisas começarem a aparecer, e até uma terciária, que é para a pessoa não cronificar o quadro. Pessoal, então, assim, quando a gente fala de alfabetização ou fazer capacitações em conhecimentos de saúde mental, a gente espera que, através desses conhecimentos, a pessoa alcance uma série de coisas. Uma das mais importantes no campo da saúde mental é reduzir o estigma, reduzir o preconceito. Pessoal, o estigma é uma das maiores barreiras que fazem com que uma pessoa não procure um atendimento, mesmo precisando. Isso porque a gente não tem conhecimento sobre saúde mental. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem uma ideia, por exemplo, que uma criança... Vocês sabem disso. Quando a gente vai chamar um pai na escola, uma mãe na escola, por que muitos pais têm resistência de vir para a escola? Porque se uma criança tem um problema, um adolescente tem um problema, de quem é a culpa? Dos pais. A culpa é sempre da mãe. Se eu acho que a culpa é minha e estão me chamando na escola, por que eu vou ir até lá para as pessoas me descascarem? E é isso que acontece muitas vezes. A gente parte desse ponto e isso faz com que muitas mães e muitos pais acreditem que elas não precisam ir a um psicólogo, a um psiquiatra, a uma terapeuta ocupacional, porque é frescura. Certo? Então, se a gente tiver conhecimentos mais concretos sobre saúde mental, se a gente entender isso de uma forma menos estigmatizada, mais palatável, mais palpável, vai ser muito, muito, muito mais fácil de lidar com esses transtornos. Então, a gente espera que o estigma reduza. Por exemplo, um outro mito. As pessoas têm uma ideia de que pessoas com esquizofrenia, elas são mais agressivas, esse tipo de coisa. Pessoal, os estudos mostram que pessoas com esquizofrenia têm muito mais chance de serem agredidas do que de agredir alguém. Esse tipo de mito, ele contamina os transtornos mentais e faz com que uma pessoa não procure atendimento. E o mais esquisito, pessoal, o estigma, a gente sempre fala do estigma no outro, o outro que está criticando, que está falando, que está julgando, mas o estigma interno, ele é muito grave. É ele que não nos deixa procurar um atendimento, porque a gente acha que depressão é o quê? Frescura, é fraqueza, ansiedade é frescura. Ansiedade é frescura. Até que a pessoa vê uma crise de ansiedade completa, uma crise de pânico, e daí ela diz, Gustavo, não, não, é verdade, aquilo ali não é frescura. Se a gente pudesse entender melhor. Mais algumas coisas que vão vir com conhecimento sobre saúde mental. Reduzir fatores de risco, que eu já falei para vocês. Se eu entendo quais são... Pessoal, olha só uma coisa que acontece. A gente usa muito os conceitos da cardiologia. A cardiologia vem fazendo alfabetização há muito tempo com o público. Então, pessoal, tem experiências. Eu já fiz isso algumas vezes. Você entra em uma sala de aula de crianças de sexto ano e pergunta assim, quais são os sintomas de uma pessoa que está tendo um infarto, por exemplo? Pessoal, em minutos, elas respondem sete... Vai, os cinco sintomas mais importantes, elas falam. E se eu perguntar para eles assim, o que uma pessoa pode fazer para ela não ter um infarto? Pessoal, rapidamente, elas me falam sete, dez coisas. Tem que se alimentar direito, não pode ficar estressado, não pode fumar, tem que... Pessoal, isso sai muito rápido. Se eu perguntar para uma turma de pessoas adultas, e às vezes até no ambiente da saúde, e perguntar assim, quais são os sintomas, por exemplo, da ansiedade generalizada? E perguntar para as pessoas assim, como é que uma pessoa pode prevenir uma depressão? Ou prevenir um transtorno de ansiedade? Muitas pessoas se perguntam assim, dá para prevenir esse tipo de coisa? Aí é que está, pessoal. Dá. A gente tem uma série de informações a respeito disso, e a gente tem que conhecê-las melhor. E uma última coisa aqui é estimular a autonomia das pessoas. Uma coisa legal que vem acontecendo é assim, a gente vai, faz as capacitações, fala com os educadores, e a primeira coisa que acontece, o que é? Os educadores trazem essas informações para dentro de si. Então, fica um clima meio pesado, a princípio. Isso é normal. Eu costumo explicar isso para eles. O processo de conhecer sobre saúde mental passa por trazer as informações para dentro da gente, porque todos nós, eventualmente, ficamos desatentos, agitados, tristes, ansiosos. Então, faz parte do processo. Meu, eu tenho tudo isso. Geralmente é assim. Daí vai passando o dia, e, geralmente, esse processo dura alguns dias. Isso aconteceu comigo quando eu estava aprendendo sobre essas coisas. E isso é interessante, porque isso gera também uma autonomia maior dos professores a respeito da saúde deles. Estou começando a me preocupar com o tempo. Pessoal, então, assim, eu tenho algumas justificativas, além das que eu já falei, que já era suficiente, para que a gente fale mais sobre saúde mental. A gente tem um índice de alta prevalência dos transtornos mentais na infância e na adolescência. A última meta-análise que levantou a prevalência dos transtornos mentais na população jovem é de um amigão meu, que se chama Guilherme Polanzic, que está aqui na USP agora, há um tempo já. E ele mostrou que 13,4% da população, no mundo inteiro, na população jovem, tem algum tipo de transtorno mental. No Brasil, a gente não tem dados tão consistentes. A gente tem alguns estudos que giram em torno de 7% a 12%. Certo? Mas gira em torno... Então, assim, está meio parecido com o que o Guilherme achou. Então, 12%, 13%, 15%. Uma outra coisa, com essa prevalência enorme, e eu não quero que vocês esqueçam, se eu tenho 15% de crianças com transtorno mental, e eu não posso negar, isso é alto, 85% das crianças não têm transtorno mental. Certo? Mas a prevalência é alta. E o que acontece? A maior parte dessas crianças, a grande maioria, está dentro da escola. E o que acontece? O que deveria acontecer? Os professores não têm a formação que seria ideal para lidar com esse tipo de situação. Então, a gente vê os professores bem familiarizados com Vygotsky e com Piaget, mas, assim, falar sobre os transtornos mentais, especificamente, conhecer um pouco mais sobre isso, não é uma coisa comum de acontecer. Então, juntando alta prevalência, mas com muito pouco conteúdo na formação dos professores, dos educadores, a gente pensou, tá, a gente precisa ajustar isso, trabalhar nessa lacuna. E, só para dar um pouquinho mais de peso para esse segundo dado, a gente publicou na Revista Brasileira de Psiquiatria, em 2012, um dado de que a grande maioria dos encaminhamentos que era feito para a CAPES, a partir de escolas, era errada. Não era um encaminhamento que justificasse, por exemplo, uma avaliação psiquiátrica. E, daí, de novo, eu pensei em mim como médico psiquiatra que trabalhou por seis anos num CAPES. Pessoal, eu me lembro, assim, que eu trabalhava e eu passava dias inteiros onde eu não mexia no receituário. Não que eu queira associar sempre a figura do psiquiatra à medicação, mas, dentro de um CAPES, eu tinha fono, eu tinha psicóloga, eu tinha teó, eu tinha psicopedagoga. E eu me via, daqui a pouco, eu olhava para trás e pensava assim, meu, eu estou fazendo orientações psicopedagógicas. Meu, eu estou fazendo orientações sociais aqui. E, daqui a pouco, eu percebia que uma pessoa que estava psicótica na fila há dois meses não tinha um atendimento porque eu estava fazendo esse tipo de atendimento, que não eram atendimentos puramente psiquiátricos. Então, o meu trabalho não era tão bem aproveitado. Então, um dos objetivos é que as pessoas, conhecendo um pouco melhor o que é ou o que não é, as pessoas possam fazer melhores encaminhamentos. Então... Bom, esse é só um estudo dos cinco que eu falei para vocês, de prevalência no Brasil. É um estudo feito em Taubaté, pela BASE, que é uma amigona nossa, uma amigona do grupo, que é uma grande epidemiologista epidemiologista e estudiosa de transtornos alimentares aqui no Brasil. E ela mostra uma coisa que eu achei interessante de mostrar para vocês. Quais são os transtornos mais prevalentes na escola, nessa faixa etária? Ela mostrou dados que são muito parecidos com dados da população mundial. Ela mostrou, pessoal, basicamente, que transtornos de ansiedade e transtornos disruptivos... O que é transtorno disruptivo? São transtornos de conduta, hiperatividade, que possam levar a algum tipo de comportamento que incomoda, que atrapalha. Os transtornos disruptivos e os transtornos de ansiedade são os transtornos mais prevalentes nessa população. E aqui vai um alerta, pessoal. Esse é um dado chocante, mostrando o seguinte. Vocês podem ler, não é? Um terço das pessoas, dois terços das pessoas, acabam não procurando atendimento na área de saúde mental quando precisa. Se vocês pararem para pensar naquela criança de cinco anos, que daqui a pouco, com 22 anos, recebeu o seu diagnóstico, nós conseguimos enxergar isso daqui, de que o atraso para chegar-se a um atendimento em saúde mental gira em torno de dez anos. Dez anos. Uma pessoa começa a ter sintomas, começa a ter problemas, e ela desenvolve o quadro, e ela vai chegar lá dez anos depois. Pessoal, transtornos mentais têm, na grande maioria deles, a gente tem reflexos no funcionamento cerebral como um todo. A gente tem sequelas de alguns transtornos mentais, de muitos deles. A gente vê alterações na estrutura cerebral de uma pessoa que tem depressão e que fica com o quadro por muito tempo. Nem vou falar de quadros psicóticos. A pessoa apresenta um sofrimento mental quando ela tem esses quadros. imagina a pessoa esperar dez anos para fazer um tratamento. Então, a gente precisa entender um pouco melhor. E daí vem a questão da alfabetização em saúde mental. E eu vou falar um pouquinho para vocês como é que a gente trabalha essas coisas dentro de uma capacitação. Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Seguinte. Quando é que eu vou aprender isso? Em primeiro lugar, eu vou falar de alguns transtornos mentais. Mas eu queria que vocês tivessem muito claro para vocês uma coisa. O que se busca não é que os educadores façam diagnósticos. Eu sempre justifico isso com uma fala que é o seguinte. Para eu estar aqui falando para vocês de transtornos mentais e poder estar no consultório e fazer, eventualmente, avaliações, eu tive que estudar dez anos. Eu tive que ficar seis anos fazendo medicina, dois anos fazendo psiquiatria de adulto e dois anos fazendo psiquiatria infantil. E, mesmo assim, dez anos depois de ter me formado, eu ainda tenho muita dificuldade de fazer uma série de diagnósticos. Então, a gente não espera numa capacitação de um dia, de dois dias, até de seis dias. Eu não espero que uma pessoa saia por aí fazendo o meu trabalho. Não, não espero. Acho que as pessoas não têm competência para isso. mas eu posso ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor como esses transtornos mentais funcionam. Posso ajudar a pessoa a ter informações de complexidade média, de complexidade baixa, que ajudem a pessoa, pelo menos, a dizer assim, eu acho que isso não é tal transtorno. O objetivo, então, é instrumentalizar os professores com conhecimentos que são de ponta. Pessoal, a gente está o tempo inteiro em contato com os últimos artigos científicos e mastigando isso e transformando isso de uma forma que as pessoas possam entender como essas coisas funcionam. Então, quais são os objetivos, então? Aqui tem vários objetivos dentro de uma capacitação. Entender melhor os transtornos mentais, saber diferenciar o que é. Saber que déficit de atenção não é preguiça, certo? Às vezes é preguiça, mas não é TDAH, dá para entender? Saber que depressão não é frescura, saber que existem neurotransmissores que ficam alterados, certo? Saber que tem áreas do cérebro da pessoa que podem ser afetadas se ela não buscar atendimento. A pessoa vai aprender a identificar sinais e diferenciar, por exemplo, uma pessoa que está tendo uma insônia, uma pessoa que está dormindo meio mal, vamos dizer assim, de uma pessoa que está tendo uma insônia classificável como insônia, certo? A pessoa tem que, de uma certa forma, entendendo um pouco melhor sobre os transtornos mentais, ela tende a reduzir o estigma. Não é frescura dele, ele precisa buscar o atendimento. Antes disso, melhorar a qualidade dos encaminhamentos, certo? Chegar para o psiquiatra quadros psiquiátricos, certo? Às vezes eu me pego assim, tipo, olhando... Obviamente, em alguns momentos eu tenho que ver isso, assim, provas da criança, esse tipo de coisa, mas às vezes eu percebo que o meu trabalho está girando em torno disso, de fazer orientações que poderiam ser muito mais bem feitas por pessoas de outras áreas, pela equipe. Procurar ajuda de maneira mais efetiva, as pessoas ainda têm muita dificuldade, e a gente tem lidado com professores com um nível de formação muito amplo, e pessoas com muita dificuldade de entender qual é a diferença do trabalho de um psiquiatra para um psicólogo. Isso é clássico, e as pessoas não entendem, muitas vezes. As pessoas não sabem qual é o papel do terapeuta ocupacional, elas têm muita dificuldade de entender, elas confundem com brincar com a criança, às vezes. e essas coisas só vão ficar mais claras quando a gente começar a abordar a melhor saúde mental. As pessoas precisam entender, por exemplo, o papel da fono na dislexia, algumas pessoas não entendem isso, certo? O papel da psicopedagoga, que se confunde com de professora particular, certo? Essas coisas não estão claras para a população pessoal, para a gente é o beabá, mas para as pessoas não é. Então, quantas pessoas estão fazendo uma professora particular cinco vezes por semana e precisava de uma psicopedagoga? Reduzir fatores de risco e incrementar a autonomia das pessoas. A gente quer mostrar para as pessoas que elas lembrem daquela época onde a gente pensava na psiquiatria como a salvadora de tudo. A partir do momento que a gente olha para a promoção e para a prevenção, a gente pode começar a se cuidar mais. Peraí, o que eu posso fazer para não ficar deprimido? Por exemplo, eu estou me sentindo meio triste e estou pensando em pedir um afastamento do trabalho. Será que isso vai ser bom? Será que isso vai ser ruim? Será que não é melhor eu fazer uma atividade um pouco mais prática para deslocar um pouco o meu pensamento? Será que em casa eu não vou ficar mais isolado e possivelmente entrar numa roda negativa de humor? Certo? São conhecimentos básicos que as pessoas podiam vir a ter. Pessoal, para entrar nessa segunda partezinha da fala, quem é que já viu esse slide? Levanta a mão. Pô, que legal. Tá, quase ninguém. Pessoal, então assim, a gente começa a falar sobre ansiedade, a gente fala sobre transtornos depressivos, a gente fala sobre reações de estresse aguda. Eu queria perguntar para vocês, sem vergonha mesmo, levanta a mão quem acha que, por exemplo, que a ansiedade é parte da saúde. Levanta a mão. Quem acha que a ansiedade está no... Aqui está escrito problema. É um problema de saúde mental. Levanta a mão. Tá. E quem acha que é transtorno, levanta a mão. Sem medo. Tá. Beleza. Geralmente, é essa a resposta. Eu já mostrei esse slide, a gente já mostrou em Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em vários congressos. E já mostramos para crianças, já mostramos para educadores da área do Estado. e a gente geralmente vê uma certa confusão, tem uma parte disso que se justifica, porque, assim, existem transtornos de ansiedade e tal. Então, assim, não se assustem. Todo mundo, de uma certa forma, está certo, mas esse slide é para fazer vocês, para incomodar vocês a pensarem numa coisa. A gente vive numa cultura, a gente vive num momento em que as pessoas têm sido levadas a acreditar que a gente vive num comercial de margarina, que a gente vive num comercial de leite. A gente é levado a acreditar que a gente, ainda mais as mídias sociais, ninguém vai postar uma foto no Instagram da pessoa trocando um pneu ou da pessoa, a criança ranhenta, não vai aparecer isso. Vai aparecer a criança, tipo, no aniversário de três anos com o tema do Harry Potter e a família linda na volta e tal. Pessoal, eu estou querendo ser um pouco ácido porque a gente nega toda uma outra parte da saúde mental. A ansiedade, a tristeza e o estresse, na verdade, são tão importantes quanto a felicidade. Certo? E eu posso falar para vocês rapidamente sobre isso. A ansiedade é um fenômeno que faz com que eu me prepare para me organizar para as coisas. A ansiedade é importante desde que a gente é gente, desde que a gente fugia de leão, se é que a gente fugia de leão, essas coisas, era a ansiedade que fazia a gente se esconder, a gente correr, esse tipo de coisa. A ansiedade foi o que me fez ontem de noite sair depois de uma palestra de oito horas e me fechar num quarto, me alimentar como se fosse uma sopa e ficar bem quieto para poder estar aqui bem hoje com vocês, com a energia e com a voz razoável, pelo menos. Então, a ansiedade prepara a gente para essas coisas, ela é fundamental. A tristeza, como é que a tristeza pode ser importante? Pessoal, a tristeza é um fenômeno que faz a gente se afastar um pouco para poder elaborar uma coisa que é difícil para a gente e poder voltar e continuar vivendo. Vocês já devem ter visto uma situação onde uma pessoa tem uma perda muito complicada, uma perda de um familiar ou uma perda financeira, alguma coisa assim, e a pessoa, no outro dia, está trabalhando. Vocês já devem ter vivido isso ou ouvido falar de pessoas que reagiram assim. Vocês sabem qual é o resultado desse tipo de situação? Geralmente, dá para a gente imaginar o que vai acontecer. Geralmente, essa pessoa, ela leva uma coisa dentro de si que, em uma hora, e isso pode ser assim, dor de dente do filho e a pessoa desaba e daí passa dois, três dias sem aparecer no trabalho ou coisa parecida. Isso acontece porque a tristeza, ela é importante para a gente, ela é um fenômeno adaptativo. A gente precisa poder viver isso e ela faz parte da saúde. O estresse, pessoal, para a gente finalizar esse trio, nos últimos anos, vem sendo considerado o problema da década, do século e tal. Pessoal, parem para pensar, o estresse é a base do desenvolvimento de qualquer pessoa. Certo? Eu sempre uso o exemplo do andador. Alguém aqui tem contato direto com crianças que estejam usando andadores? Crianças? Não? Tem? Pessoal, lembrem, vocês lembram de uma época que isso era uma epidemia? Vocês lembram? Uma época que todo mundo usava. Por que que isso começou a diminuir? Porque as pessoas começaram a se dar conta de uma coisa. Uma criança que sobe num andador e tem que pegar uma mamadeira, vamos supor que aquilo seja uma mamadeira ali, e ela tem que pegar aquela mamadeira, ela sobe no andador e, pessoal, com dois dedos, ela cruza essa sala lindamente e ela pega a mamadeira. Certo? Uma criança que foi tirada do andador, o que ela tem que fazer? Ela vai engatinhar, ela vai levantar, ela vai cair, ela vai perseverar, ela vai ter que lidar com a frustração de não conseguir pegar na hora que ela quer, mas ela vai lá e ela vai pegar. Pessoal, só no fato dela cair e levantar, ela já movimentou muito mais musculatura do que um mês com o andador, um ano, talvez, com o andador. Então, assim, o que acontece é que o estresse é importante para a gente, a gente precisa poder viver essas situações. Então, é parte da saúde. Como é que isso vira problema, como é que isso vira transtorno? Pessoal, é uma questão de intensidade, é uma questão de tempo onde isso vem acontecendo. Então, por exemplo, tristeza. Se eu aumentar a tristeza, assim, a ponto de eu começar... Problema seria assim, se eu começar a dormir mal, a comer mal, a me sentir mais irritável que o normal e isso começar a se estender. Certo? Transtorno seria, por exemplo, se eu ontem de noite começasse a pensar assim, eu chego em casa e começo a pensar, meu, acho que vai ter muita gente lá, eu não sei se a palestra está legal. Daí eu começo a pensar, será que as pessoas vão ficar, não sei, será que a minha voz vai sair? Será que as pessoas vão gostar? Será que elas vão rir de mim? E daqui a pouco eu começo a ficar meio mal da barriga e eu não consigo dormir. Chega duas da manhã, eu comi três fatias de pizza porque eu não estou conseguindo dormir e daqui a pouco, às seis horas da manhã, eu tenho que ligar para o pessoal da organização do congresso para dizer, pessoal, eu não vou poder ir porque eu começo a pensar que alguma coisa de errado vai acontecer. Nesse caso, muito diferente do primeiro caso que eu contei para vocês, onde a ansiedade era boa para mim, eu estou num momento onde a ansiedade está me enjaulando, ela está me engessando. Se isso se estende por um tempo, um mês, dois meses, a gente considera isso um sintoma de ansiedade. Isso pode ser até um transtorno de ansiedade. Certo? Então, assim, deu para entender as diferenças? Obviamente, eu fico muito mais tempo em cima desse slide aqui, mas assim, como a gente tem pouco tempo, dá para entender a diferença? Façam assim com a cabeça, por favor. Tá. Pessoal, eu vou falar de três coisas rapidinho, vou tentar três minutos para cada coisa. Eu vou falar um slidezinho que eu acho muito, eu me orgulho desse slide para caramba, pessoal. Olha, eu levei isso daqui no meu celular, essa imagem, mas olha só que genial esse negócio, faz uns quatro anos, eu acho. Olha só, lampadazinha, sorvetinho e filhotinho, lampadazinha, sorvetinho. genética. E essa daqui também é demais, esse menino está sujo de barro assim no rosto e o gato também está todo sujo e ele está com uma cara de quem desbravou um monte de coisas e tal. Isso daqui, pessoal, esse é um dos slides que a gente usa para mostrar a influência da genética e do ambiente nos quadros de ansiedade como um todo. Certo? Basicamente, eu queria só mostrar para vocês como é que a gente faz. A gente fala, então, a gente explica, obviamente, um pouco mais sobre esse dado, um pouco mais sobre isso. E eu costumo dizer, contar sobre uma... contar de uma situação que o Winnicott descrevia muito, ele falava muito sobre isso, sobre o olhar dos cuidadores. E daí, eu falo com eles rapidamente sobre uma coisa que é a importância do olhar do cuidador no desenvolvimento de transtornos mentais lá na frente. Então, vou contar para vocês uma vinhetinha. Imaginem uma criança que está andando em um triciclozinho, ela está em um parque e ela está com a mãe. A mãe está lá olhando e tal, e daqui a pouco ela está andando no triciclo e ela tropeça e ela bate o coco no chão e ela olha para a mãe. E a mãe está conversando com uma amiga. A criança tem dois anos, três anos de idade, a mãe está conversando com uma amiga. Ela olha para a mãe e a mãe está conversando. Como é que ela reage? Muitas vezes ela sobe na motoquinha de novo e sai andando. Vocês já viram isso acontecer? Bate no armário, olha, ninguém está olhando, continua. Meu, ela não chorou. Agora vamos pensar outro caso. Está lá a criança andando na sua motoquinha e a mãe diz assim, filha, anda aqui perto da mãe, não anda muito longe. Tem um baita pátio. Anda perto da mãe. Não anda por aí, tem outras crianças brincando. Daí a criança vai lá, tropeça e bate o coco e a mãe... Como é que a criança reage? Se desespera. Qual é a diferença das duas situações para uma criança pequena? O olhar da mãe. Se a mãe... Vamos partir de um outro ponto. Uma criança de dois, três anos de idade, ela enxerga o mundo como uma grande sombra, no meu ponto de vista. Eu faço essa imagem, como se fosse tudo muito sombreado e ela tem uma lanterna na mão. E a mãe pega... Isso eu estou inventando agora, está bonito. A mãe pega a lanterna com a criança e ela vai dizendo, vem por aqui, vem por aqui. E ela vai conhecendo o mundo e o mundo vai ficando mais claro. Tem algumas situações que ela não sabe compreender. Então, assim, por exemplo, ela vê um buraquinho na parede e ela não sabe se botar o dedo ali se tem alguma coisa ruim. Ah, dá choque. Ela não sabe se choque é bom ou ruim. O pai está lá fritando um pastel e daqui a pouco a criança vai lá e quer botar a mão no fogão. E o pai... Ela não sabe... O pastel é gostoso. Ela achou que ela pudesse pegar o pastel. Não, queima. Ela não sabe se queimar é bom ou ruim. O pastel é bom? Pessoal, eles não têm essas informações. E pensem, eu estou falando de crianças de 3 anos com informações muito básicas. mas crianças de 13 anos, adolescentes de 12 anos, 15 anos, muitas vezes não conhecem muita coisa do mundo e precisam desse olhar da gente para dizer o que é maconha, o que é... Por que é tão ruim usar... Por exemplo, uma outra coisa, automutilação. Como é que a gente reage a esse tipo de coisa? Certo? Isso tudo depende do olhar da gente. O que a gente quer mostrar, na verdade, eu estou tendo que acelerar muito uma coisa que a gente fica minutos, tipo 30 minutos falando. É que o olhar da mãe, o olhar do pai, o olhar dos responsáveis, mostrando para a criança se o mundo é assustador ou se não é, faz com que a pessoa explore mais o mundo, entre mais em contato com coisas às quais ela vai se acostumar e, possivelmente, ela não vai reagir de forma ansiosa. Certo? Então, vejam só, é uma informação de... não é uma informação médica, ela é uma informação de baixa, de média complexidade, é interessante e a gente pode aplicar isso na vida. Você falar isso para uma mãe pode fazê-la se dar conta e modificar um pouco o jeito dela, no sentido de, vou tentar me esforçar um pouco mais para apresentar um pouco mais as coisas para ele, vou tentar aprender a lidar com coisas que eu não consigo e eu passo um olhar muito tenso. rapidinho, vai chegar o final da palestra, eu não vou decorar que eu tenho que apontar para cá. Olha, esse é um slide de... eu peguei assim aleatório, um de ansiedade social que, particularmente, ontem a gente estava com um grupo legal e que falou que a parte de ansiedade social foi muito importante para vários professores, porque esses professores eles davam cursos para as pessoas aprenderem a se comunicar e muitas vezes elas percebiam, esses professores, educadores percebiam que alguns alunos deixavam o curso logo no início quando percebiam que teriam que se expor. Isso daqui, olhem que legal essa imagem, ansiedade social, rapidinho, basicamente, a pessoa tem muito medo de ser julgada pelas pessoas, ela tem a impressão de que ela vai ser criticada, ela vai ser botada para baixo, então, assim, eu não vou entrar fundo, mas ela tem essa sensação aqui, pessoal, ela está indo para uma festa e ela tem a impressão de que é isso que está acontecendo, que ela está sendo julgada o tempo inteiro, certo? Pessoal, a gente entendeu um pouco sobre isso ontem, fez com que os educadores pensassem assim, tá, nos primeiros dias de aula eu vou tentar identificar as crianças que são mais tímidas, os adolescentes que são mais tímidos e vou tentar ter um acesso com ele e dizer assim, olha, eu percebi que tu é uma pessoa tímida, a gente vai tentar melhorar isso ao longo do ano, mas uma coisa eu quero te prometer, eu não vou te deixar passar vergonha, eu não vou te chamar do nada, você não precisa se esconder atrás das pessoas para vir para a minha aula, você não precisa ficar no fundo, quer combinar isso comigo? Você pode sentar aqui na frente e eu não vou te chamar, certo? Pessoal, parece bobagem, mas eu vou contar para vocês, eu tinha ansiedade social quando eu era adolescente e eu ficava atrás de todo mundo, muitas vezes eu não conseguia assistir uma aula porque eu ficava com medo do professor me chamar pelo fato de eu estar me escondendo, achando que o professor ia, aham, Gustavo, fala tal coisa. Muitas vezes eu não conseguia entrar em contato com nada da aula pela preocupação que eu tinha. Se a gente aprende a reconhecer isso, pessoal, é só agir preventivamente, não é muita coisa, a gente vai beneficiar numa sala de aula duas, três crianças que não estão aprendendo porque estão morrendo de medo, certo? Não quer dizer que a gente não vá tentar trabalhar com elas e expor elas devagarinho para que elas se soltem e tal, mas, pessoal, eu não vou perder essa criança, ela não vai deixar de vir a esse curso porque eu vou chamar ela, não é? E uma última aqui só. Eu ia falar de TDAH, mas eu tenho que cuidar para não me estender, é rápido. Quando se fala de TDAH, é bem rápido, de verdade, tem uma experiência pessoal que é assim, uma coisa que tem me chamado muito a atenção que é assim, a gente está com um público grande, por exemplo, eu estou com 300 professores, certo? E daí eu chego e pergunto para eles assim, quem é que já teve contato com alguma pessoa com anorexia? Mais da metade das pessoas levanta a mão. E daí eu falo três informações sobre anorexia. Anorexia tem isso, tem isso e tem isso. Daí eu pergunto, quem é que já teve contato com alguma pessoa com anorexia? Daí cinco pessoas levantam a mão. Esse é um dos trabalhos da gente, é a gente mostrar o que não é o transtorno. Essa pessoa, por exemplo, que podia estar, por exemplo, com algum outro tipo de problema, ela podia estar com um problema, por exemplo, gastrointestinal, ela vai ser encaminhada para um psicólogo e para um psiquiatra, que possivelmente vai deixar de atender pessoas que precisariam mais. Certo? Então, assim, um outro exemplo é o do TDAH. A gente dá duas, três informações, eu só vou falar de uma, mas que se a gente já conhece, se a gente entende essa informação, pessoal, isso ajuda bastante a gente não rotular pessoas erroneamente. Eu não vou poder entrar a fundo e falar para você sobre o TDAH, eu estou inferindo que todo mundo já ouviu falar sobre déficit de atenção e hiperatividade, certo? Então, peço desculpas para quem não está familiarizado, mas a gente sabe que o TDAH ele é um transtorno do desenvolvimento cerebral, certo? Existe uma alteração na porção frontal do cérebro que faz com que a pessoa tenha uma dificuldade no autocontrole, no gerenciamento interno. Então, vamos partir desse ponto. E eu vejo uma pessoa que eu sou um professor de um aluno, vamos supor, do segundo ano do ensino médio, e daí eu fico com uma... Nossa, que agitado esse menino, né? Pô, super agitado. Daí eu penso assim e vou na reunião de professores e eu converso com um professor que viu ele no nono ano, na mesma escola, mas no nono ano. E daí o professor diz assim, ele fala, nossa, eu estou com um aluno muito complicado, não para quieto, fica levantando toda hora e tal. E o professor chega e diz assim, do nono ano, ué, mas ele não era assim comigo. Não, e nem com os outros professores, eu não me lembro de ter... Vamos lá dar uma olhada nos registros dele? Nenhuma reclamação no nono ano, nenhuma reclamação no sétimo ano. Daí chamam os pais para conversar, vamos dizer que os pais vão conversar, porque muitos não vão, mas chamam os pais e os pais trazem, ah, eu tenho um relatório dele e tal, do prézinho. E era a professora dizendo que estava tudo bem, tem outro relatório do segundo ano do fundamental. Estava tudo bem, não tinha nenhum problema. Pessoal, se a gente partir do ponto de que o TDAH é um transtorno do desenvolvimento cerebral, não é esperado que a gente enxergue muitas flutuações no comportamento da criança. Então, assim, uma boa pergunta é como é que essa pessoa era ano passado, como é que essa pessoa funciona em outros ambientes, como é que ela funcionava na outra escola, como é que ela vai no inglês, ela consegue... Não, é exatamente assim. Eu vou ligar para uma... Eu vou falar com a mãe para ela falar com a professora do sétimo ano dela, que é de uma outra cidade, e a professora... Não, era assim mesmo. Eu não registrava, mas ele levantava bastante, ele chamava muito a atenção. Eu toda hora tinha que ficar chamando a atenção, porque ele fazia muito barulho na sala de aula, por exemplo. Vocês entendem, assim, uma diferença muito grande entre o caso número um e número dois? Nesse primeiro caso, a gente vê uma pessoa que tinha um funcionamento, e, de repente, virou, e o funcionamento ficou diferente. Nossa, eu bati... Deve ser hiperatividade. Isso daqui é hiperatividade. É hiperativo. Pessoal, uma pergunta. Como é que ele era ano passado? Como é que era ano retrasado? Isso já ajuda um monte. Não, espera aí. Se ele tem momentos de oscilação, podem ser muitas coisas, pessoal. Mas hiperatividade possivelmente não seja. Vou contar de uma experiência no CAPS que eu vivi que foi bem interessante. Uma mãe que chegou com quatro relatórios da escola, uma criança que devia estar no nono ano, e eu botei os quatro relatórios um do lado do outro, porque era bonito de ver. Eram escolas diferentes, professoras diferentes, idades diferentes, e o relatório era igual. Igual. O menino é inteligente, o menino não é grosseiro, mas não consegue parar quieto, não consegue se organizar, tem levantado muito da cadeira, acaba chamando muita atenção na sala de aula, e isso apareceu até o nono ano. Isso quer dizer assim, tem congruência com o raciocínio de que existe uma alteração no funcionamento do cérebro frontal. É simples, pessoal, não é uma coisa super complexa, mas ajuda a gente a ter um norte. Não ajuda? Ajuda. Digam que ajuda. Balancei a cabeça. Bom, senão eu fico triste. Então, pessoal, eu gosto sempre de citar essa parceria que a gente tem com o pessoal do Canadá. Esse daqui é o Stanley Kutcher, que é um canadense, que é possivelmente uma das pessoas que mais publica nessa área de capacitações em saúde mental para educadores. Ele já trabalhou em muitos países. E esse daqui é o Rodrigo, que é o meu orientador. Esse daqui sou eu. e, para finalizar, esse daqui é um livro que foi lançado, eu acho, no início de 2015. Foi um livro que eu escrevi e eu quero rapidamente falar do processo da escrita do livro porque ela é interessante. Eu fazia um levantamento dos artigos mais importantes em cada área dos transtornos mentais, dos transtornos mentais mais prevalentes na escola. Eu fazia um capítulo em cima disso, baseado nas minhas palestras e baseado nesse material de ponta. Mandava para o pesquisador mais importante de cada área. Então, assim, no TDAH foi o Paulo Matos que revisou comigo. Nos transtornos alimentares foi a BASE que eu falei para vocês, que é uma fera em transtorno alimentar. No TOC, a Maria Conceição do Rosário, que é uma das maiores pesquisadoras na área. No Autismo, a Daniela Bordini. Então, assim, a gente pegava, fazia. eu já tenho uma linguagem mais acessível, mas a gente mandava para dois educadores em Porto Alegre. A editora é Arte Média de Porto Alegre. Eles faziam uma revisão do texto e a gente discutia até isso ficar muito palpável para todo mundo. E um viés desse livro que eu queria muito fazer é fazer uma orientação prática das coisas. Não adianta nada eu falar para vocês o que é esquizofrenia e não der nenhum tipo de orientação para vocês de como lidar com uma pessoa que está tendo alucinações, por exemplo. Então, vocês vão ver quem tiver acesso ao livro que pelo menos um terço de cada capítulo é destinado a orientações para cada tipo de caso. Basicamente, é isso. Está aberto para perguntas. Eu não sei se a gente tem aqueles 15 minutos que eu tinha falado no início. Tem? Gustavo, a gente consegue duas perguntas. Duas perguntas, pessoal. Duas perguntinhas. Nenhuma, pessoal? Pô, que sacanagem. Pode? Alô? Acho que ela vai falar. Sou eu mesmo? Eu já vou falar para vocês a pergunta dela. Alguém pode passar uma pergunta? Está ali já, Gustavo? Está ali. Chegou. Obrigada. Eu sou professora da rede municipal. E o seu foco falando que cada profissional tem a sua atuação. Eu, como professora, não posso encaminhar um aluno para... Então, assim, infelizmente, estou vendo muito isso acontecer. Ai, professora, a senhora pode me encaminhar para o psiquiatra? Pode me encaminhar? Eu entendo que eu sou da área educacional e você, como psicólogo, são da área da saúde. Eu não tenho essa compreensão. Então, o máximo que eu faço é o relatório pedagógico e oriento a família. Olha, a minha orientação é essa, com o encaminhamento. Então, você procura um profissional da saúde. você considera que isso é correto ou, de fato, um professor tem que falar assim, olha, eu já procuro um psiquiatra. Como que é isso? Não. Não. Mas eu acredito na capacidade de discernimento dos professores para identificar que uma criança está com um funcionamento que está diferente das outras. E eu acho que isso, vocês devem concordar comigo, tem que ser comunicado aos pais, porque é um assunto, é como uma criança chegar na sala de aula e começar a ter febre e perceber que os pais não estão percebendo. Eu preciso indicar isso. Olha, eu tenho percebido ele muito mais isolado das outras crianças, ele está muito mais irritável, é óbvio que existem formas de chegar, certo? Mas, assim, ele está mais irritável e o rendimento dele está caindo, eu estou preocupado. O que a gente pode pensar? Eu acho que, assim, é interessante que você tenha uma certa transparência com os pais para que eles tenham essa iniciativa. Mas, se eles não têm, e muitas vezes eles não têm, a gente pode dizer, olha, uma coisa que não machuca tanto é dizer, quem sabe fazer uma avaliação psicológica, certo? Eu acho que a gente ainda vive numa consulta onde o psiquiatra é visto como médico de louco, mas o psicólogo, ele tem um papel de triador bem interessante. Ele não é tão estigmatizado e tal. Às vezes, o psicopedagogo, a psicopedagoga também pode funcionar nesse sentido, meio como um maestro, fazer a aproximação dos pais, fazer com que eles diminuam um pouco a paranoia de estar sendo chamado e dizer, olha, quem sabe a gente faz uma avaliação psicológica e tal. Para pais muito difíceis, eu estou me passando um pouco, mas, por exemplo, uma avaliação onde a gente tenha dados concretos de uma psicóloga, por exemplo, fazer um psicodiagnóstico e tal. Essas coisas concretas para pais difíceis funcionam bem. A gente podia ficar horas também falando sobre isso. Eu te respondi? Mais? Bom dia, Gustavo. Eu sou psicopedagoga e eu gostaria de saber, quando você deu o seu exemplo próprio dessa questão, se tem alguma situação específica que pode gerar ansiedade, aí o aluno, no meu caso, começa a ficar pensando muito naquilo, enfim, para que um nozinho não se torne um monstro, como que a gente pode pensar algum tipo de intervenção, algum tipo de ajuda no momento de crise? Para interromper um pouco esses pensamentos que vão desencadeando. A gente tem que pensar na ansiedade como um fenômeno que engloba coisas físicas e coisas psicológicas. Então, assim, coisas que eu tenho... É porque você passou uma situação que é uma situação genérica, eu posso pensar em um monte de coisas, mas uma coisa eu não vou estar errado, por exemplo, parece conselho de tio, mas não é. Respirar fundo pausadamente por um tempo, deixar o que você está fazendo de lado e respirar fundo, expirar fundo também por um período ajuda muito o seu cérebro. Olha que interessante, às vezes o que acontece na ansiedade é que o corpo da gente está ansioso, a gente está tenso fisicamente e esse sinal de que tem alguma coisa errada acontecendo chega ao cérebro. Ao chegar ao cérebro, o cérebro interpreta tudo de uma forma problemática. Muitas vezes se eu tranquilizo fisicamente o corpo, respirando fundo, fazendo uma massagem na pessoa, ensinando técnicas de relaxamento, ela começa a enviar muito menos sinal de que ela está ansiosa para o cérebro e isso tende a diminuir esse fluxo de raciocínio. Teriam muitas intervenções para uma pessoa ansiosa e que está confabulando demais, mas eu acho que tem uma coisa que é básica sempre, que é sempre tentar dar para a pessoa dados de realidade. Você está problematizando. Essas coisas todas aqui já aconteceram? Não. Por exemplo, a gente vê crianças ansiosas, tem um perfil de criança ansiosa que geralmente é muito inteligente. Muitas crianças ansiosas são muito inteligentes. São pessoas que ficam captando tudo no ar. E essas são crianças, por exemplo, que começam com preocupações de repetir de ano, de ir mal na prova, e daí você confronta ela com a realidade. Qual foi a última nota ruim que você tirou? Ou, tipo, você não tem perfil nenhum para repetir de ano. Eu estabeleci, eu, Gustavo, um perfil de criança que tem um risco muito maior. É aquela criança descompromissada, aquela criança que no ano anterior já veio com notas muito ruins. Então, eu dou esses dados como se fosse um perfil e mostro. Você não tem nada a ver com esse perfil. Você é super compromissado, ano passado foi super bom, não tem nenhum indício, você não tirou nenhuma nota ruim no bimestre passado. E uma dica geral em termos de manejo. Quando eu lido com pessoas que estão inseguras, que estão ansiosas, eu tenho a tendência a ser o mais firme possível, obviamente sem ser grosseiro, mas assim, olha, isso que você está vivendo não tem sentido. Acontece isso, isso e isso, você geralmente tem tido notas muito boas, bem pontual, bem firme. Isso organiza uma pessoa que está ansiosa. Ficar falando demais, ficar muito, isso geralmente é lido pela pessoa como se você estivesse tão ansiosa quanto ela. pessoal, nós vamos ter que encerrar, deixa eu... Tem uma surpresa aí para vocês. Gente, nós temos uma surpresa boa para vocês. Tem alguém aqui hoje fazendo aniversário? Tem alguém que faz amanhã? Vem cá. também faz amanhã? Pode vir. Pessoal, por um motivo da distribuição, o livro não está aqui hoje no Congresso. Foi um... A gente falou com a Arte Média, houve algum problema, não sei, mas ele é super fácil de encontrar na internet, ele custa em torno de, eu acho que, 55 reais, uma coisa assim. E dá para pedir fácil na internet e dá para comprar o e-book também. Em relação ao meu contato, eu vou passar o meu e-mail e já vou adiantar a vocês, eu não vou conseguir responder o e-mail até o início de julho, de verdade. até o início de julho. Inicinho de julho, eu vou abrir uma lacuna onde a gente vai fazer é Gustavo, M de Maria e, daí é Estanislau, Estanislau, com um U no final, Estanislau, arroba gmail.com, tá? Ou vocês podem falar através do Projeto Cuca Legal no Facebook, Projeto Cuca Legal, mandem mensagem em inbox, diz assim, isso é para o Gustavo e daí mandem o recado e o pessoal lá desloca para mim, tá? Pronto? Tá, então eu vou, vamos para o café agora, eu agradeço a vocês, assim, por terem ficado tanto tempo, foi bem legal. Obrigado. 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 Obrigado.